Foi, mas isso foi dentro da pandemia. Agora nós estamos instalando antenas pra Wi-Fi grátis. Isso que eu ia perguntar, quais foram os maiores projetos que você acha que a Cufa fez? Você fala, nossa, Donas, isso aqui que a gente fez foi muito dado. Eu acho que na pandemia a gente fez muita coisa. A ponto que a gente não sabe nem o tamanho direito. Tô falando desses números aí brutos, dos números que a gente conseguiu registrar, né? Mas tem muita coisa que a gente nem registrou e que foi fazendo. Tem apoio, algum apoio governamental, Fifi? Sempre, a gente sempre faz parceria com os governos dentro dos interesses nossos. Secretaria de Assistência, Secretaria de Migo e Empreendedor, Secretaria da Mulher, Secretaria do Esporte, da Cultura. Sempre tem uma parceria importante. Vocês sempre vão atrás. É, até porque é o seguinte, o poder público tá aí pra ter que servir a gente, né, cara? É o mínimo, né? Os recursos que tem lá são nossos, não são deles. Na verdade, não tem nada do governo. É nosso, a parada é nossa. Nós tá pagando pra eles voltarem pra nós. O problema é que às vezes não é sempre que voltam pra nós. Aí tem que vir um ação, é uma ONG que fala? A Cufa, é uma ONG? Aí tem que vir uma ONG fodida pra falar, ô, faz aí o negócio aí, meu, não tá fazendo nada. Né? Ô, ô, Fifi, é você rodando, pra onde que é a próxima agenda que você falou que você vai? Eu vou agora pra Itália e depois é pra França. O que vocês vão fazer lá especificamente? Na Itália é uma semana de eventos, de palestra e tudo. É? Por meu amigo Abílio Diniz. Mais palestra em português? É, porque vai um monte de brasileiro pra lá também. Entendi. Aí nós vamos falar das experiências, nossa, que fizemos no Brasil, o que que aconteceu? Durante a pandemia, a gente sacudindo a porra toda, fazendo um monte de coisa. E lá na França, eu vou visitar os caras também da Cufa na França, mas também vou pro festival de Cannes. A gente chegar lá. Ô, Fifi, você tá... E aí em julho pros Estados Unidos, lá de novo. Você tá com quantos anos hoje? Quarenta e seis, fiz terça-feira. Quarenta e seis. Então você começou novinho na Cufa? E já, tinha noventa, eu tava com quantos? Você tava com quarenta e seis, você nasceu em que ano? Setenta e seis. Setenta e seis? Noventa, você tava com quatorze pra quinze anos. Era. Essas idades aí. Quando eu conheci baile funk, o rap, as ruas, eu lavava carro na rua. A partir dos doze, já tava na rua, já aí, pano. Lavando carro na rua. Aí depois conheci os baile funk, pichação, essas ondas todas na época lá em Fortaleza. Daí conheci o rap, década de noventa, aí tudo mudou. Aí depois eu achei, pô, mas dá pra fazer mais. Aí veio a Cufa em dois mil aí. Aí já é. Eu tô até hoje. Ô, 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 ô deixa eu te perguntar. Como que você, tipo assim, desde moleque, você já teve esse interesse em ajudar a galera ou não? Isso aí veio na sua cabeça por causa do rap? Na verdade, o rap deu uma clareza que era importante a gente ter esse tipo de atitude, né? Aham. Antes você tá ali pra ajudar a sua família, você tá no corra ali pra tirar a sua mãe aqui dentro de um barraco, tirar ela ali dentro, dar a lama, dar uma casa decente pra ela, ajudar ela ali, que ela corre com você. Depois você vai descobrir outras coisas Que você pode fazer mais coisas Somar com outras pessoas, chamar outra coletividade Primeiro você começa dentro de casa, ajuda ali Eu acho que é o sonho de todo moleque de favela Que tá ali na dureza De ajudar sua mãe, seja por que caminhos for O cara quer ali dar um palácio Pra mãe dele, tirar a mãe dele daquele sofrimento É isso mesmo E aí às vezes acaba indo pelo caminho errado Porque às vezes é o único caminho que ele enxerga Ou tá ali mais perto Às vezes não é nem o que ele enxerga O que você falou, tá ali mais perto Às vezes a índole também da pessoa Já fala, ah, é assim mesmo, já era Tem gente que já nasce ruim mesmo, não tem jeito E tem gente que às vezes é induzida Né, sei lá Ô Fifi, é Pra pessoal, tipo assim, moleque jovem Com quantos anos ele pode ir lá na Cufa Já participar das aulas Ah, já participa de tudo, tem tudo Vai retomar agora que tá abrindo, né Porque a pandemia é obrigada a fechar Vamos retomando tudo agora Então já vai começar um monte de coisa a acontecer Por exemplo, a Taça da Savela Já vamos lançar aí, aguardem Vai ter um lançamento aí pra todo mundo Aí é o time de Vaz, é das quebradas? É, tem a peneira na favela Então você pega a favela Chama os moleque tudo Selecionou Aquele time representa a favela Ah, entendi Aí vai por mata-mata Até chegar na final Entendi, entendi É, dentro da Cufa Tem alguma parada de profissionalização Da molecada Ou das mulheres Tipo, sei lá Ah, que a gente profissionaliza A galera assim Ou tipo Ou até mesmo com o futebol Ah, a gente tem um moleque muito bom Leva na peneira tal Não sei Tem isso? Tem A verdade, o foco nosso Nessa formação de lideranças Dos parceiros e tal É chamar, por exemplo, as empresas Pra financiar a informação dessa galera E aí sendo formado Já emprega dentro da própria empresa Entendeu? Entendi, entendi Da hora Tem tipo esquema de jovem aprendiz Um exemplo Ah, que legal, mano Aí Gui Tu que não tinha emprego Se fosse jovem Tivesse que conhecer essa Cufa Arrubava um emprego Se arrumar, né? Ele já comeu Ele tava aprontando, né Gui? Ele já comeu O jeito que ele tá tristinho aí Tá triste, Gui? Tá frio, né? Donas que me mostrou O caminho da luz agora É Gui Comer aí agora um pouquinho Aí O fio aqui tá lindo Rapaziada Tá frio, né?